Eu regulava aula pra ir no cinema à tarde. Eu era uma adolescente que fazia muita coisa sozinha. Pegava muito ônibus, pegava ônibus aqui na Rodésia, na Harmonia, e ia pro centro. E circulava muito por ali. E eu continuei frequentando o cinema Belas Artes ao longo da vida até ele fechar. Aí ele passou o quê? Dois, três anos fechar? Mas o momento que ele fechou também, na verdade, eu super entendi, porque ele tava vazio. Era completamente compreensível. Eu achei até engraçado as pessoas fazerem aquele movimento todo, fazer um abração em volta do quarteirão. Tipo, ué, vocês... Cadê todo mundo que não tava frequentando cinema? E daí o cinema voltou, né? E tá indo relativamente bem. Hoje em dia é o cinema que eu tento levar meu filho quando ele... Eu não sei quando ele quer ver filme de super-herói e tal, eu tenho que ir no shopping, não tem jeito. Mas o Belas Artes acaba representando um lugar que eu frequentei bastante, que eu amo muito e também tem essa coisa do amor pelo cinema. e atéぁ. Obrigado.